Música Em Verona existiam duas famílias, os Montéquio e os Capuleiros, que por situações do passado odiavam-se. Famílias tradicionais tinham filhos, como o Montéquio e Julieta Capuleiro. Romeu, um belo e jovem rapaz, gostava de Rosalina. Já Julieta, lindíssima, estava prometida por seus pais a um pretendente rico e não tão bela. Na cidade haveria um grande baile de máscaras, no qual Romeu esperava encontrar Rosalina e a ela declarar os seus sinceros sentimentos. Julieta também estaria na festa para encontrar o seu pretendente, o Conde Paz. Entretanto, o olhar dos dois jovens se cruza e o amor à primeira vista nasce nesse momento. Suas almas se encontraram para todo o sempre. Quem é você, linda e minha? Sou Julieta. Então é você a dona dos meus sentimentos belos? E você é a dona dos meus? Se você me prometeu que sou, você também será a minha. Então somos, somos agora um do outro. E para selar essa promessa, há de me beijar. Se assim confirmamos nosso amor, que assim seja. Após o beijo, Julieta vai até sua mãe. Nesse momento, Romeu percebe que sua amada é uma de suas inimigas. No dia seguinte à baile, Romeu vai à casa de Julieta esperando encontrá-la. O jovem está nesse momento na casa de seus inimigos, porém seu amor por Julieta é maior do que qualquer outro sentimento. A bela moça surge magnífica em sua janela e o rapaz se vê ainda mais apaixonado por aquela menina. Romeu sobe até essa casa onde Julieta está. Começa um diálogo. Você é minha amada e minha inimiga. Nunca. São só nossos nomes. Nomes não são sentimentos. Nego meu nome. Deixo de ser eu para ser teu. E assim também faço. Selaremos essa diferença com o poder do nosso amor e da nossa união. Você está me sugerindo casamento? Se me disser que sim, peço sua mão agora mesmo. Não precisa pedir, já sou sua. Naquela mesma tarde, os dois se encontram na igreja, onde o padre, amigo e confidente de Romeu, abençoa e cela a união do casal. A ação do religioso também tem um motivo, acabar com a briga entre as famílias e trazer a paz a todos. Após muitos encontros escondidos, em um momento, o casal recebe a notícia por meio da ama de Julieta, que Teobaldo, primo dela, um capuleto agressivo, quer vingar a ida de Romeu até o baile de máscaras e jura acabar com a vida do inimigo, Montec. Romeu vai até a capital, a procura de Teobaldo, mas chegando lá, recebe a notícia de que o capuleto já tinha passado por ali e acabou matando o Mercurcio, amigo de Romeu, que furioso montou em seu cavalo e foi diretamente duelar com o primo de Julieta até a morte, que acaba acontecendo com o primo da nossa. Romeu matou Teobaldo, assassino, só se paga uma morte com outra morte. Romeu tenta morrer. Havia testemunha em um crime tão injusto? Teobaldo matou o Mercurcio. O que poderia fazer Romeu serão vingar a morte de um amigo? Para fazer justiça também, não se pode matar? É a própria lei quem diz isso. Mas a lei, a pena de Romeu não será a morte, visto que ele vingou a morte de Mercurcio pelas mãos de Teobaldo, mas sim o exílio de Verona para todos sempre. E digam a Romeu que se ele aparecer por aqui, eu mesmo mandarei matá-lo. Mais tarde, na casa dos capuletos, Romeu matou Teobaldo porque ele mereceu. Como pode meu primo matar o amigo de Romeu? Defende Romeu e condena seu primo? O que você está pensando? O que está sentindo? Romeu é meu amado, não há como amar. Teobaldo é meu primo, também devo amá-lo. Meu coração sofre, mas pertence inteiramente a Romeu. Coração não vê justiça, pois só sabe sobre o amor que sente. Assim seja, mas o meu não será mais visto por aqui, por exilado. Não uma morte, mas uma deus. Por que isso? Por que essa pena? Pena de mim, quem está longe? Não haverá só para mim que se rompeu aqui. O que poderei fazer? O que posso ainda sentir? O que devo querer de mim? Vou encontrar seu amado caselo aqui, ainda terão uma despedida. Faça isso, minha amada. Seria eternamente grata a você. Que possibilita que nossa glória ainda viva. Naquela mesma noite, Romeu aparece no quarto de Julieta e jura a ela todo o seu amor. Na manhã seguinte, após Romeu pediu a casa dos capuletos, Julieta, o pai e a mãe têm uma conversa acalorada, pois o pai de Julieta queria que ela se casasse com pares. Não chore mais, minha filha. Seu primo já repousa na paz, eterno senhor. E se prepare, pois esta semana você se casará com pares. Mas ela não quer se casar. Não mesmo, meu pai. Eu não amo e nunca conseguiria amar pares. Como assim, menina? Eu te amo um noivo gentil e rico. E você me agradece dessa forma, me dando minhas boas intenções? Calma, pai. Eu não quero e não vou me casar. Eu já conheci o amor. Já prometi a outro que eu passo. Cale-se. Você não irá escolher outro que não seja quem eu escolhi para você. Você irá se casar e pronto. Não há mais discussão. Mas não, pai. Caso não se case com pares, não será mais digna de possuir meu nome. Você viverá na rua, sem nenhuma ajuda minha. Entenda. Se você não se casar com pares, eu não terei mais filha. Acalma, se eu vou se conversar. Não há mais nada para conversar. Como pode, pai, que eu amo mais do que mim mesma, fazer isso com sua única filha? Após a discussão, Julieta decide falar com o padre. Padre, confio no Senhor, mas não sei viver sem o meu. O que posso fazer? Fico feliz, pois ele está vivo. Padre, de que adianta estar vivo se não estamos juntos? Não há sentido nisso. Prefiro morrer até que viver longe de um tanto ano. Vocês, jovens, não sabem o que eu vou na vida. Entretanto, acredito que exista uma saída para o amor de vocês. Você confia em mim? Faria algum único imortal parecer com seu amor? Padre, já não tenho vida longe. Longe do meu Romeu. O que? O que mais me importa da vida? Apenas viver? Não, diga-me. O que devo fazer? Então, logo farei. Há um veneno. Há o que irá te matar por 24 horas. Nesse tempo, você parecerá tão morta quanto há uma morta qualquer. Sem um único indício devido. Entretanto, após o veneno de Romeu, você renascerá a linha e triunfante. Vai viver ao lado de Romeu por todo o sempre. Onde você exige ele viver? Diga-me. Onde arranja esse veneno? Rapidamente, eu tolarei. É isso. Pego e tome em enriquecer. Enquanto isso, avisarei com meu sobre o nosso plano. Então, logo a mim, surgirá e você inserá um no braço do outro, para levar em fortuna e eternidade ao amor de você. Na manhã seguinte, a ama de Julieta a encontra morta, sem saber que ela tomou a poção. Logo depois dos pais contatarem a tragédia, a família começa a preparar o funeral. Após presenciar o funeral, Benvolio fica em choque e vai ao encontro de Romeu para contar a ele sobre o triste pão de sua amada. Mas como o mensageiro do padre não havia encontrado Romeu para lhe contar o plano do freio, tudo o que o primo de Romeu lhe conta sobre a morte de Julieta parece verdade. Será mortíssimo mortais, querido primo. Julieta não nos vira mais. O que você me diz é verdade? Não creio que seja. Você a viu? Sim, Romeu. Deitada, imóvel, sem vida. Muito bela. Como antes de paraíso, mas sem vida. Descanse, querido primo. Vou até Verona e... Não faço assim, Romeu. Me espere e irei com você. Não, Benvolio. Fique e descanse. Irei a Verona cuidar de minha amada. Ela que me deu a vida merece que eu esteja lá quando ela adentrar o paraíso. Romeu vai à procura de Julieta após comprar com um feiticeiro o veneno que lhe tiraria a vida. Afinal, ele pensa em se matar para acompanhar a sua amada no infinito. Minha doce amada, como me faz bem te ver. Como você traz vida ao meu amanhecer. Você está tão linda ainda. Nem parece que o beijo frio vem te roubar de mim. O que faço da minha vida sem você? Que motivos tenho para continuar a desejar ver o sol ou a lua? E as estrelas, minhas companheiras, vão me abandonar também? Se a vida me permitisse mais um segundo ao teu lado, eu gastaria observando seu olhar, seu sorriso, e gastaria a parte final em um beijo inesquecível. Por que você foi embora antes de mim? Não tenho mais motivos para estar aqui, desse lado. Parta ao outro, lado no qual você está. Com essa bebida mortal, selo minha vida para viver a eternidade contigo, meu anjo. Mas antes desse triste fim, eu te beijarei como nunca havia beijado antes. Depois do beijo mais apaixonante de Romeu e Julieta, ela começa a despertar. Já ele... Oh, meu príncipe, que bom que você estava no meu despertar. Agora sim poderíamos ver toda a intensidade e verdade do vosso amor. Assim como o padre havia planejado. Planejado? Sim, Romeu. Minha morte foi uma mentira. Assim como o padre mentiu. Romeu, que pensão é essa? Por que seu rosto está branco e sua mão tremula, fria e molhada? Diga-me, o que está acontecendo? Eu não recebi nada do meu amigo confidente. Só meu primo me trouxe a dolorosa notícia de sua morte. Não tendo mais vida em mim, decidi que iria contigo ao paraíso. O ticário me vendeu esse veneno. E eu tomei para te ver novamente. Você tomou tudo? Não deixou nem uma gota para mim? Por que isso, Romeu? Por que dessa forma? Nosso amor é mesmo uma mortal sentença? Vem, meu, o que faremos? Ainda me alegra ver seus olhos uma última vez. Agora, sinto que a morte veio me buscar. Não sei o que você fará em sua vida, mas saiba que eu estarei sempre contigo. Cada raio de sol, cada brilho do luar, o vento que tocar seu rosto, os sonhos que irão enfeitar o seu adormecer. Enfim, estarei em ti, como você sempre estará em mim. Como meu adeus, ficará imortalizado o seu mais tenho abraço. Não parta sem mim, Romeu. Não ouço ter felicidade sem mim, mas se for morrer, quero morrer contigo. Não há mais vida em você, como também não há mais veneno nesse frasco. Mas ainda há muito amor em mim. E é com ele, e é por ele, que com essa espada também coloco fim à minha vida, para ir para a eternidade com você. Não há, nem nunca mais haverá, uma história de amor tão grande quanto a de Romeu e Julieta. No final das contas, as duas famílias se uniram para se juntar seus filhos e seu ódio contra agora a família lutada. Como pode o amor ser tão belo e tão mortal? Duas almas celestialmente apaixonadas não poderiam viver somente aqui, nesse plano terrestre. Tamanha devoção ao outro coração. 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 Amém.